Veja que história lamentável. Uma adolescente deu à luz na porta de uma maternidade em São Luís, no chão. Ela já vinha de outra maternidade, onde não havia vagas. Encontrou a porta fechada na hora de ter o bebê. O desespero é de uma mulher prestes a dar à luz na escadaria da maternidade, porque não conseguiu entrar. Ela já vinha transferida de outro hospital, porque não havia leitos disponíveis. E quando chegou à maternidade, o marido Amparo encontrou o portão fechado. O bebê nasceu ali mesmo, pelas mãos da técnica em enfermagem, que acompanhou a paciente na ambulância. Repare que o segurança e algumas enfermeiras apenas observam do lado de dentro do portão. Só depois que o parto termina, é que saem para ajudar. A irmã, que filmou tudo, ficou inconformada. O caso aconteceu em junho, mas só agora os pais da criança tiveram condições emocionais para denunciar. Natália, mãe, tem apenas 16 anos. O bebê não teve complicações e passa bem, mas o trauma da família ficou. Ali foi pior que um cachorro que ela recebeu na porta do hospital. Nenhum cachorro que eu tinha aqui não era tratado assim. Fiquei assim, chocado, né? Parei na porta de um hospital, uma vergonha dessa, né? Aquela rampa. Eu fiquei triste, né? Aconteceu alguma coisa com a minha filha. Ela podia ter batido a cabeça, né? A direção da maternidade informou que vai apurar as responsabilidades nesse caso. Mas já adiantou que a princípio não vê irregularidades no procedimento. De acordo com o diretor clínico, o segurança só não abriu o portão imediatamente porque teria entrado para chamar a equipe médica. Quando a paciente chega em período expulsivo e está parindo realmente dentro do veículo, a equipe vai lá para fora para poder fazer o parto. O que acontece é que a técnica resolveu, a técnica do hospital que trouxe, resolveu trazer a paciente no momento em que o segurança tinha corrido para chamar a equipe. Antes de chegar à maternidade Maria do Amparo, Natália havia ido à maternidade Marli Sarney, onde já tinha feito o pré-natal durante a gravidez. Ela foi atendida, mas transferida mesmo em trabalho de parto, porque não havia vagas. Foi atendida na madrugada do dia 17 de junho, em trabalho de parto, no momento em que a maternidade estava com superlotação. E essa paciente foi encaminhada para outro lugar, mesmo estando em trabalho de parto? Sim, essa é uma rotina normal. Você considera que todo o procedimento por parte desse hospital foi o procedimento correto? Considero não, eu tenho certeza. Isso é falta de responsabilidade para eles. Falta de respeito.